O jogo vai dar bom pra nós, mas vai dar bom pra nós Mas peraí Zé, tem que comprar um negócio aqui E moça, tudo bem? Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Eu tô precisando de uma maquiagem Uma maquiagem? E como que é a pessoa? Mais morena? É morena, mais morena que eu Morena? Hum, deixa eu olhar pra você É o quê? Pra você aqui uma base Mas é... É a pele? É morena? Essa daqui dá? Esse esquema Dá, essa dá, morena Essa dá? Essa vai dar Tá bom, fechou então E o que mais que eu posso te ajudar? Não, é só isso mesmo que eu vou levar Só pra ela ver e ir embora, mano Tá errada, acaba porra Por que ela tá errada? Ela é branquinha, mano Pô, mano, é o esquema lá Se você não tá lembrado do esquema, não Poxa, é lerdo, mano Vamos pagar, vamos embora, mano Beleza Você vai morrer Você vai morrer Ai, amor, amor Ai, amor O que que foi? O que você tá passando com aquela base, daquela cor? Complicou E morreu É pra minha mãe É o quê? É pra minha mãe Tem certeza? É pra mim Ai, isso não dói É pra minha mãe, eu tô levando pra ela, minha filha Morena Eu vou levar É pra minha mãe Eu vou levar Eu vou levar